18ª Delegacia de Polícia, Braslândia, Distrito Federal. Neste prédio, em 6 de junho de 2021, um dos criminosos mais perigosos do Brasil pode ter ficado frente a frente com policiais e saído pela porta da frente. Estamos falando de Lázaro Barbosa de Souza, um estuprador, ladrão, assassino, fugitivo do sistema penitenciário com ordens de prisão. Será que esse homem, que ficou conhecido em todo o Brasil, poderia ter sido preso antes de cometer assassinatos e fugas cinematográficas? Para quem perdeu quatro pessoas da família, brutalmente executadas por Lázaro, essa suspeita é muito perturbadora. Eu não acredito que a minha família inteirinha morreu banalmente, porque se ele tivesse sido preso, ia ter matado, não ia ter matado. Ele não tinha chegado aqui e nem feito a algazarra inteira que aquele monstro fez, as maldades que ele fez, né? Que não foi só aqui. Para o advogado que representa a família, não se trata de uma suspeita, mas de uma certeza. Lázaro Barbosa esteve na mão da Polícia Civil do Distrito Federal, três dias antes de aterrorizar o Cerrado Brasileiro e chocar o país. 100% de certeza. Não há dúvida nenhuma disso. Mas o senhor não tem aqui uma prova, tipo uma imagem ou uma foto? Não, eu não tenho uma prova. Eu tenho vários indícios que demonstram ser aquela pessoa que é conduzida à delegacia, a pessoa de Lázaro. Indícios robustos. Indícios robustos. Depoimentos, quebra de sigilo telefônico, ocorrência da Polícia Militar, tudo isso demonstra ser a pessoa de Lázaro. A história começa numa estrada, a DF-180, no Distrito Federal. No dia 6 de junho de 2021, a Polícia Militar montou aqui uma blitz para flagrar motoristas embriagados. A rodovia DF-180 cruza o bairro de Incra 8, na cidade satélite de Braslândia. Aqui, um motociclista foi parado na blitz. Ele estava sem documentos. A polícia, então, perguntou o nome dele. A resposta, Patrick Rodrigues de Souza. Foi perguntado também o nome da mãe para cruzar os dados. Mas os PMs, de acordo com o boletim da própria Polícia Militar, não conseguiram identificar essa pessoa nos dois sistemas de informações da Secretaria da Segurança. Os militares, então, levaram o motociclista para uma delegacia de polícia. A ação da PM ficou registrada neste documento. Os policiais militares detalharam que o homem se negou a fazer o bafômetro. Foi levado para a 18ª DP. Os policiais civis consultaram o nome fornecido de boca por esse homem e também não acharam. Em seguida, os agentes da Polícia Civil liberaram um indivíduo, segundo a PM, que voltou ao local da blitz para providenciar um novo piloto, mas acabou indo embora. Mas por que esse homem, que se apresentou como Patrick Rodrigues de Souza, aos policiais, seria Lázaro Barbosa, o assassino que chocou o Brasil? A resposta para isso, segundo o advogado da família e um investigador particular contratado, está no inquérito que investiga a morte de quatro pessoas da mesma família, três dias depois do episódio da blitz. No dia 9 de junho de 2021, Cláudio Vidal, de 48 anos, e os filhos Gustavo, de 21 e Carlos Eduardo, de 15 anos, foram brutalmente mortos a facadas e tiros por Lázaro dentro da casa em que eles moravam, nessa chácara, onde funciona o viveiro da família Vidal, em Ceilândia, cidade satélite de Brasília. Já a mãe dos jovens, Cleonice, foi sequestrada por Lázaro, levada para o mato, estuprada e morta. Foi avassalador. Essa é a única palavra que eu consigo usar no que esse monstro fez. Foi avassalador. Acabou com a minha família. A gente não tem paz. É difícil. Aqui foram encontrados os corpos de Cláudio, o pai, de Carlos Eduardo, Dudu, o filho mais novo, mortos a facadas, e o corpo do Gustavo, o filho mais velho, morto com um tiro. Daqui também saiu Cleonice, sequestrada por Lázaro, com uma faca no pescoço. A casa onde o crime aconteceu não existe mais. E por que, Priscila? Não tinha mais nenhum tipo de... não dava para olhar para a casa mais. Você mandou demolir? Sim, eu pedi para que fosse demolida. Minha família não queria mais também. Olhar para a casa ficava... só lembrança ruim. Era isso que remetia a casa, né? Olhar para essa casa virou um tormento. Demais. Até os escombros dela. Eu não gosto de vir nem aqui na frente. É bem ruim. A investigação do assassinato da família Vidal pediu a quebra do sigilo telefônico dos celulares de Lázaro e da esposa dele, a Ellen. Quem teve contato com o casal foi chamado a depor. Entre essas pessoas, três depoimentos ligaram Lázaro a Blitz na cidade de Braslândia. O primeiro depoimento é de um motoboy. Ele diz ter recebido uma ligação, dias antes do assassinato da família Vidal, de uma mulher que pedia para que ele buscasse uma moto apreendida numa Blitz em Braslândia. O motoboy iria, segundo essa mulher, ajudar um homem chamado Patrick. A polícia civil afirma que o telefone que ligou para o motoboy era da mulher de Lázaro. O rapaz recusou o trabalho porque tinha ingerido bebida alcoólica. O segundo depoimento é de uma amiga da mulher do Lázaro. Ela diz aos policiais que visitou o casal um dia antes dos assassinatos. E que Lázaro saiu de casa a pé porque teve a moto apreendida em Braslândia no dia anterior. O terceiro depoimento é de um mototaxista que conheceu Lázaro na cadeia em 2004. Esse homem costumava transportar a esposa de Lázaro. Nos dias anteriores ao assassinato da família Vidal, Lázaro ligou para esse mototaxista para agendar uma viagem para Goiás. Já que a moto dele tinha sido apreendida em Braslândia. Um documento da 18ª Delegacia de Polícia, anexado ao processo, confirma que a polícia militar do Distrito Federal fez uma blitz antes dos assassinatos e apreendeu a motocicleta de um homem chamado Patrick. Outra evidência de que Lázaro usava esse nome está em um dos celulares que ele portava. Num dos chips está cadastrado o e-mail Patrick Rodrigues. Diante da certeza de que o tal Patrick, que foi para a delegacia, era o Lázaro, a família Vidal entrou com um pedido de indenização contra o governo do Distrito Federal. Nós entramos com uma ação de reparação de dano civil pelo quadro para o homicídio e a procuradoria do Distrito Federal foi acionada e ela entrou com as contras-razões. Nessas contras-razões ela apresentou um relatório da Polícia Civil e em momento nenhum eles discutem ser ou não Lázaro. Eles apenas afirmam que a responsabilidade seria do Estado de Goiás, porque ele era evadido do Estado de Goiás, mas também ele era evadido do Distrito Federal. Além do que ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo Distrito Federal. A Polícia Civil do DF teve que dar explicações sobre o que aconteceu no dia 6 de junho de 2021. Era o Lázaro que foi apresentado no 18º Distrito Policial? A polícia não responde essa pergunta. Informa que o nome falado pelo motociclista foi encontrado em um dos sistemas de identificação que não tem foto. Na resposta para a Justiça, a própria Polícia Civil admite que é comum foragidos mentirem quando são abordados, usando dados de pessoas que existem e que naquele dia os agentes não tinham como provar o contrário. Deveriam ter identificado ele, porque ele não apresentava, ele não portava nenhum documento. E como é que identifica? Levando para o Instituto de Criminalística ou então levando para alguma delegacia que tenha um sensor, um coletor de digital. E tinham duas delegacias próximas ali, que era a 24ª DP e 15ª DP, que tinham esses equipamentos. Ou seja, se eles tivessem feito isso e identificado que não era Patrick, era Lázaro, o que teria acontecido? Ele teria sido preso e essa família estaria viva hoje. A família Vidal, hoje, ela estaria viva. A Polícia Civil admite também que a delegacia não tinha o aparelho para colher as digitais. Outras duas delegacias próximas tinham o equipamento. E que caberia, segundo a Polícia Civil, a Polícia Militar levar o motociclista para outro tipo de identificação, se eles achassem necessário. A Associação Brasileira de Criminalística diz que esse não é o procedimento correto. Qual é a atribuição da PM? A atribuição da PM, ele fez a fiscalização, percebeu algo e passou para a autoridade policial. Não é uma outra autoridade policial devolver para a PM se ele não cumpriu o rito, a parte da identificação. Não é a PM que vai tomar essa decisão. Quem deveria ter tomado essa decisão é o delegado. O advogado da família Vidal, que aliás é um policial civil aposentado do Distrito Federal, não se conforma que Lázaro possa ter saído pela porta da frente da delegacia, sendo um procurado da justiça antes dos assassinatos. A certeza nossa é tão grande que nós entramos com a ação de indenização pela falta de cuidado da própria Polícia Civil. Que no próprio relatório que ela apresenta, ela diz que é normal uma pessoa que tem o mandato de prisão aberto fornecer dados falsos quanto a sua qualificação. Pedimos entrevista para a Polícia Civil do Distrito Federal. Nosso pedido foi negado. Em nota, a Polícia Civil disse que a identificação por meio das digitais só é feita quando há suspeita de crime, que não era o caso do motociclista sem documento que teria infringido normas de trânsito. Nós conseguimos contato telefônico com o delegado que estava de plantão naquele dia 6 de junho, na 18ª Delegacia de Polícia, o senhor Baltazar de Deus Pereira. Hoje aposentado, o delegado recorda como o assunto chegou nele. Só tomei conhecimento disso depois, quando o pessoal aprofundou a investigação, aí fui tirar um outro plantão na 18ª DP, aí o chefe do plantão comentou comigo, ó, doutor, você lembra daquela ocorrência assim, assada? Eu falei, lembro. O que foi? Ah, era o fulano de tal. Eu falei, não acredito. Pergunto se o delegado lembra do rosto do tal Patrick. Era Lázaro aquela pessoa? Eu lembro da pessoa que estava lá, ela tinha uma estatura baixa, lembro do rosto dela mais ou menos, o cabelo curto, eu falei assim, você lembra que era? Ah, eu não sei te dizer, entendeu? Pode até ser que não fosse, vai saber, né? Vai acontecer algum erro também, né? A Polícia Militar do Distrito Federal informou por meio de nota que não é o órgão capaz de realizar a identificação de pessoas, necessitando sempre de acesso à base de dados de outros órgãos. E que, em se tratando de nada constatado na Delegacia de Polícia Civil contra qualquer indivíduo, não é possível a PM custodiar ninguém tendo em vista incorrer em abuso de poder. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal se manifestou contrária à indenização para a família Vidal. A Procuradoria alega que não houve culpa da administração pública pela chacina e nem negligência por parte dos policiais civis, mas pediu para que os agentes de plantão naquele dia 6 de junho sejam agora ouvidos no processo. Depois de assassinar a família Vidal em Ceilândia, Lázaro foi caçado durante 20 dias por 300 policiais do Distrito Federal de Goiás. Enquanto fugia, ainda assaltou quatro chácaras. A busca encerrou com a morte de Lázaro por policiais militares no interior de Goiás. Lázaro esteve mesmo nas mãos da polícia dias antes de cometer esses assassinatos brutais. As evidências são fortes, a convicção da família mais ainda. Será que a justiça vai reconhecer isso? Eu queria que fosse mentira porque a gente sempre confia na polícia. A gente acredita, então a gente quer continuar. Porque é isso, às vezes por conta de uma coisinha ali, um detalhe mínimo, que se realmente era ele que poderia ter sido feito. Olha o tamanho do acontecimento. São quatro vidas fora as outras.